Salve minha rapaziada, tudo certo com vocês? Sextou, hein? É oficial, sextou, você provavelmente tá tomando biricutico ou tá vendo esse vídeo no sábado de manhã. Sábado também vai ser um dia de bastante conteúdo aqui pra gente, eu acho, né? No sábado nunca se sabe o que pode acontecer. Mas vamos trocar uma ideia, cara, sobre alguns pontos, pensando na reação do Atlético, tá? Eu acho que a gente já deu bastante porrada em tudo que tá acontecendo de errado, acho que a gente já criticou bastante coisa que, obviamente, a gente discorda, né? Eu acho que tá na hora da gente começar a pensar em como esse Atlético vai chegar no nível de competitividade, como esse Atlético vai chegar no nível de disputa que a gente quer, que a gente sonha, que a gente imagina que esse Atlético vai chegar. E assim, o futebol é muito cabeça, tá? É uma frase do Jorge Valdano ali, que deu uma entrevista junto ao Johan Cruyff, se eu não tô ligando, que ele fala Futebol é um estado de espírito. E eu concordo 100% com o Valdano, tá? Eu acho que é por aí. Futebol é um estado de espírito. Em muitos momentos você joga mais futebol com a cabeça do que com os pés. E eu acho que nesse momento o Atlético precisa que esse mental da equipe fale mais alto. Precisa que esse mental da equipe seja o ponto que sustente o Atlético pra enfrentar o Vasco, ganhar do Vasco, enfrentar o Zuliano, ganhar do Zuliano. E a partir daí a gente vai ter uma sequência mais difícil, Fortaleza, Palmeiras, a volta contra a Ipiranga, que a gente vai ter que virar o jogo. Mas esses dois jogos eu acho que vão dizer bastante sobre a sequência mais difícil. A gente precisa ganhar agora pra ter um pouquinho de paz, pra ter um pouquinho de calma, pra aí sim, quando o nível aumentar ainda mais, a gente ter capacidade de enfrentar esses times que a gente sabe que vão ser jogos dificílimos. E pra isso, cara, por a questão do mental, pra questão da melhora em todos os sentidos, acho que o Atlético tá precisando de mais autoestima. E por que eu falo que o Atlético precisa mais de autoestima? Eu vejo um Atlético muito pouco confiante. E quando eu falo que eu vejo um Atlético pouco confiante, é por exemplo, na quantidade de chutões que essa equipe dá. Não conseguir sustentar a bola pra mim é total sinal de falta de confiança. Produzir tão pouco é total sinal de falta de confiança. Porque eu entendo que existe a parte coletiva, a parte técnica, a parte tática, e isso pode estar sendo claramente um problema pra equipe, o que eu realmente acho que é por aí. Mas se você for parar pra pensar, o Atlético tem obrigação de produzir mais contra Danúbio, contra Juventude, contra Ipiranga. Então é um time que não consegue arriscar. É um time que tem muita dificuldade de produzir algo diferente. E desculpa, volto a dizer, o coletivo pode estar deixando a desejar, mas o Atlético tem individualidade suficiente pra produzir muito mais do que vem produzindo. Mas é aquilo, o coletivo impacta no individual, o individual impacta no coletivo. Parece que o fato do coletivo do Atlético não estar funcionando, vem impactando diretamente no individual. Por exemplo, no último jogo, quem são elogiados? A pele e a Canob. Aí do outro, quem são elogiados? Basicamente só o Nicão. Aí do outro, quem são elogiados? Cada vez a gente tem menos individualidade sendo elogiada, sabe? Por quê? Cara, primeiro de tudo, eu acho que o desempenho é ruim e isso acaba influenciando no trato ali dos jogadores e tudo mais com a partida. O jogador se sente menos confiante, o jogador se sente até menos disposto, sabe? Tipo, aquela sensação de caralho, estamos numa má fase, não vai passar aí, que merda. E eu acho que também existe uma questão de como esse elenco é visto pela principal peça, que é o treinador. E por que eu digo que o treinador é a principal peça? O treinador é quem influencia 30 jogadores ali. Como, por exemplo, a gente super exalta o Kuka no impacto que ele vem tendo no jogo do Canob. Mas eu acho importante a gente falar, se a gente está elogiando cada vez menos o coletivo, a gente só está criticando. E elogiando cada vez menos individualidade, eu acho que tem alguma coisa muito errada ali. E volto a dizer, acho que é como o Atlético vem sendo visto. internamente pelo seu treinador e avaliado externamente pelo seu treinador. Essa mania do Kuka, que a gente já tinha visto muito tempo atrás com o Filipão, de tentar encontrar problemas sempre no elenco do Atlético, cara, isso não vai dar certo nunca. Se ele quer cobrar a diretoria, cobra internamente. Se ele quer cobrar a diretoria, conversa com o Mazuco. Se ele quer cobrar a diretoria reforços, ele tem total direito e acha que o Atlético precisa. Mas vai na casa do Petralha. Só não fica toda a coletiva onde o jogador está ouvindo, dando porrada no grupo. O grupo é desequilibrado? É. Ele não está errado nesse sentido. Mas ele está errado a partir do momento que insiste nesse discurso. O discurso do Kuka tem que ser o que ele falou na coletiva lá em Erechim. Eu vou até o final com esse espiar. É a partir disso que o elenco vai olhar para o Kuka e vai entender que ele é uma referência que o elenco pode contar com ele. Pode perguntar para qualquer jogador do Atlético aí. Quando o Filipão começou a perder o elenco? O Filipão começou a perder o elenco quando dava mais porrada no grupo e não conseguia exaltar o grupo. E nem que seja mentira, tá, pessoal? Nem que seja mentira. Às vezes uma mentira, muitas vezes contada, vira uma verdade e é uma mentira que vai afetar em absolutamente nada o Atlético. É uma mentira que só vai mostrar para os jogadores quanto eles têm credibilidade, quanto eles têm confiança. E acho que na cabeça do jogador é muito mais perto de um Canob, de um Zapele, de um Fernandinho, de um Pablo, de um Esquivel, de um Godoy renderem com confiança do treinador, entendendo que tem credibilidade ali de um cara tão vencedor no futebol brasileiro e um cara que tem tanta moral interna, do que tomando porrada. O Xabi Alonso, ele fala isso numa entrevista muito legal, que o grande sucesso que ele se dá ali na gestão de grupo como treinador nesse País Leverkusen é absurdo, é entender que nem todo jogador reage da mesma forma. Como assim? Um jogador vai reagir bem na cobrança? Talvez o Canob esteja rendendo bem porque ele tá vendo essa cobrança externa e essa cobrança externa tá sendo totalmente importante pra ele reagir. Por que ele não quer ser cobrado? Por que ele entende que a cobrança faz sentido? Eu já não sei. Mas tem jogador que se acanha com cobrança. Ah, mas aí é muito mimado. Não é. Na sua empresa, provavelmente, cada um reage de uma forma. Então, assim, falta feeling. A noção que a gente tem é que falta feeling por parte do Cuca. Se o Galo reagia bem dessa forma, se o Santos, se o Palmeiras reagia bem dessa forma, beleza. Mas tá muito claro que o Atlético não reage bem dessa forma. Tá muito claro que a partir do momento que as críticas começaram a ser mais significativas, o Atlético deu uma boa encolhida. O Atlético diminuiu. Falta personalidade? Acho que não. Vou ser bem sincero com vocês. Acho que não. Mas eu também não vou ficar aqui falando que é normal um elenco ficar diminuindo o clube. Um elenco ficar diminuindo o clube. Um técnico ficar diminuindo o elenco. Sabe? Então, assim, ninguém pode diminuir o Atlético. A gente já fez tanto, cara. A gente já chegou tão longe pra chegar alguém agora e diminuir o Atlético. Assim, é o lema daqui pra frente. Mais confiança e menos crítica. Pelo menos críticas públicas. Volto a dizer, mexer na autoestima de um elenco foi o que fez o Thiago Nunes virar o técnico mais vencedor da história do clube. Vai lá na entrevista do Desimpedidos com o Bruno Guimarães. Quando o Bolívia pergunta pra ele. Pô, o que o Thiago Nunes fez que foi tão importante pra mexer no coraçãozinho de vocês? Pra mudar a chave de vocês? Ele falou, passou confiança. Eu sei que o Cuca não vai inovar taticamente e vai fazer esse Atlético ser uma inovação. Mas eu imagino que o Cuca tenha o mínimo de capacidade de acender uma chama ali no coração desses jogadores. Mas não vai ser diminuindo esse elenco do Atlético. Volto a dizer. É um problema que a gente já viveu em 2022 com o Filipão. A gente vive nesse momento com o Cuca. E vou ser bem sincero. Nesses momentos eu sinto saudade das declarações. Eu sei que eu sou bom. Esse elenco precisa muito mais de eu sei do que sou bom do que é um elenco desequilibrado. E eu tenho certeza que você sabe disso. Porque você criticava na época do Filipão. Agora não veio passar pano não, seu safado. Tamo junto a nós, rapaziada. Até amanhã. Espero entregar bastante conteúdo pra vocês, tá bom? Forte abraço a nós. Tchau. Tchau.